Aô mulher, judia de mim, mas não me dá rasteira É trio, portela e os guris Que saudade que eu tô de fazer uma festa com elas Manda beijo pra cinderelas, este fogo ninguém apagou Que saudade que eu tô da cachaça lá do cabaré Discutar o sampuneiro, tocando um piseiro e dançar com as mulher Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Senão eu fico louco, caio na bebedeira Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Senão vou dar o troco, caí na bagaceira Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Senão eu fico louco, caio na bebedeira Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Senão vou dar o troco, caí na bagaceira Senão vou dar o troco, caí na bagaceira Aô coração apaixonado, é trio, portela e os guris Que saudade que eu tô de fazer uma festa com elas Manda beijo pra cindereiros, este fogo ninguém apagou Que saudade que eu tô da cachaça lá do cabaré Discutar o sampuneiro, tocando um piseiro e dançar com as mulher Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Senão eu fico louco, caio na bebedeira Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Senão eu fico louco, caio na bebedeira Pisa no meu coração, mas não me dá rasteira Senão vou dar o troco, caí na bagaceira Senão vou dar o troco, caí na bagaceira